Essa semana a Lies of P fez uma divulgação magnífica pra nós aqui da comunidade Soulslike Eles mostraram os 7 braços da legião Ou se quiser ser um pouquinho mais nojento pra falar, Legion Arms E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quais são esses braços da legião Aí você também já pode escolher qual que funciona melhor pra tua gameplay na hora que lançar o game, tá ligado? Pra você fazer os seus builds aí magníficos Uma coisa importantíssima, eles não só divulgaram todos os braços Como também mostraram um upgrade de cada braço Porque quando lançou a demo teve seus probleminhas aí Todo mundo sabe como é que funcionou Eles pegaram esse feedback e deram uma repaginada na gameplay dos braços Vamos passar pro primeiro braço que é o Ares O famoso escudinho da alegria O que acontece? Antes deles fazerem o upgrade Como é que funcionava esse escudo? Você tinha que dar o parry no exato momento pra poder ter uma animação aí de explosão, né? E você não podia defender com ele Você tinha que defender com a própria arma Depois do upgrade, você pode dar o parry explosivo, no caso Você pode atacar enquanto bloqueia E você também pode dar um ataque carregado Ou seja, é a escolha ideal pra mim Porque eu zerei Dark Souls 3 no parry inteirinho E alguns eu tô zerando Dark Souls também Um também no parry quando possível, né? Obviamente Eu não sei vocês, quando eu jogo com um escudo E eu consigo dar um parry perfeito Eu sinto que eu sou melhor do que as pessoas normais Eu sinto que eu tô num nível acima de qualidade humana Supra humana, na verdade Eu tô declarando pro game e pra humanidade Que eu sou melhor que todos, entendeu? E eu tenho certeza que quando você consegue dar um parry em qualquer jogo Soul Souls Like A sensação quando você consegue acertar um parry perfeito É igual a minha Naquele milissegundo que você conseguiu Efetuar o parry perfeito Você foi melhor que a humanidade inteira Tô falando no quesito game, hein? Não vamos falar de pessoa que faz serviço solidário aí Que faz caridade Tô falando no quesito jogar videogame, tá? Pelo amor da glória do além Eu também gostaria muito que você comentasse aqui Qual que é o teu favorito Qual desses braços que você vai escolher pra jogar, entendeu? Esse canal todo mundo sabe que o foco aqui sempre foi o Souls Like E eu quero muito saber qual que vai ser o vídeo de vocês Como é que vocês vão fazer essa brincadeira aí do Pinokito e da alegria O próximo braço chama Falcon Eyes Pra ser nojento de novo, Falcon Eyes Ou os olhos do falcão, né? Esse daqui no caso é o famoso lança-projétil explosivo Que gruda no inimigo e do nada explode de uma forma magnífica Esse braço aqui, antes do upgrade, você tem uma mira livre Você podia mirar onde você queria lançar o projétil E você também podia fazer um lançamento rápido Só que era mais devagar, não era tão funcional Depois que os caras deram a repaginada Você não vai ter mais a mira livre, né? Só que você vai poder fazer basicamente um quick shot, né? Um tiro rápido Só que esse tiro rápido, ele dá dois lançamentos de uma vez Então faz papá de uma vez, entendeu? E você também pode combinar como se fosse um rolamento Você pode dar uma esquiva junto com o tiro Isso daí pra quem curte aquela gameplay mais safa, né? Não chegar tanto na ação, não chegar na porrada direta Manter uma distância vai ser muito bom Porque é basicamente um braço para a distância, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado Pra como você vai calcular o tempo de explosão do projétil Sim, obviamente você tem que tomar esse cuidado Quem curte aí um build de magia, né? Jogou de mago no The Ring Jogou de mago nos Dark Souls da vida Então esse aí vai ser uma ótima possibilidade pra tu aí, entendeu? Próximo braço é o Puppet Tringle Ou seja, a corda das marionetes Como é que funciona esse daqui, cara? Pra mim é meio... Isso aqui pra mim é mapa mobilidade mesmo, sabe? Não tem um negócio... Vou querer fazer um build específico com esse braço aqui, não Esse aqui antes do upgrade Ele puxava o mob pra perto Aí você sentava ali a porrada Depois do upgrade Você vai até o mob e dá um ataque aéreo A não ser que o jogo ofereça algum tipo de mecânica Que seja necessário a utilização desse braço Beleza, vamos usar Mas acho que pra jogar mesmo E tirar o melhor aí dos builds Dano, etc Acho que isso daqui não é a melhor opção Mas bora lá Se você gosta também, manda ali brasa Quem sou eu pra falar o que você tem que fazer com a sua vida Ainda mais na sua hora de lazer Esse aqui, na minha opinião, é o meu segundo braço favorito Eu achei fenomenal O que acontece? Esse aqui é o famoso build do Thor Senta ali raio na marionete Faz ela tremer toda Ficar toda chateada Pra depois ela explodir O que eu acho muito legal Muito satisfatório Antes do upgrade Você tem que carregar o braço Pra depois você soltar a explosão de raio Agora, pós melhora Na hora que você tá carregando Você consegue eletrocutar e dar dano elétrico nas marionetes Enquanto você tá carregando Ou seja, você sabe muito bem o conceito de equilíbrio Que a gente viu já em todos os jogos Souls No caso do Other Ring Se você jogou Other Ring Você sabe o que é Poise É o equilíbrio em si Quebrar a postura Isso aqui é muito bom Porque quando o inimigo chegar Pra ser entalha a porrada Na hora que você estiver carregando isso daí Ele não vai conseguir quebrar a tua postura Então você não vai ser interrompido Na maioria dos casos Antes de você dar a explosão elétrica Eu acho que esse aqui é fenomenal Eu sempre falo pra vocês Todo jogo de RPG Eu gosto de fazer o build do Thor No caso aqui vai ser o Thor Noc Thor mais Pinóquio Se você não entendeu a referência Vamos falar agora do Pandemonium Ou Pandemônio Esse aqui, cara Se você jogou Other Ring E você derrotou o Mog Você sabe os encantamentos de Chama de Sangue Tem um específico Que ele joga basicamente A Chama de Sangue no chão De forma horizontal E se você passa em cima da Chama de Sangue Você toma dano aí De sangramento e de fogo Junto O Pandemonium basicamente é a mesma coisa Ele tem um caldo aí De veneno Ou uma substância líquida de veneno Que você pode jogar ele de forma horizontal Depois do upgrade Você consegue jogar de forma vertical Pra frente Como também horizontal Ele dá dano ao longo do tempo Eu não acho muito válido Esse tipo de magia Todo mundo sabe que É uma das magias mais complicadas De se usar no Elden Ring Tanto no PVP Quanto no PVE É os encantamentos de Sangue Principalmente esse daí Que ele fica dando dano no chão Basicamente Então não é uma coisa saudável Tem que saber jogar muito bem Esse estilo aí Pra você poder ter um resultado satisfatório Em lutas contra chefes Por exemplo Ou lutas contra Contra próprio mob Se é o teu estilo Se você curte essa dinâmica aí Manda ali brasa E taca ali veneno em todo mundo Temos aí a Flamberg Basicamente é o atirador de chamas O que acontece Antes do upgrade Você podia dar o dano contínuo de fogo Só que agora Depois do upgrade No final do ataque Você tem uma explosão aí De fogo Que também Acho que dá Stagger também Consegue stunar o boss Achei da hora Essa dinâmica Mas é o mesmo esquema Basicamente do olho de falcão É pra quem curte jogar mais a distância Mas nada contra Se gosta Manda ali brasa Nós temos também por último O Deus Ex Machina Esse daqui Eu vou ser bem sincero Que eu não entendi A diferença de upgrade Eu não sei se agora Você consegue rolar Se é mais rápido a animação E eu também não entendi muito A proposta Desse Implantador de mina Vamos falar assim Basicamente você vai dar um murro no chão Você vai colocar uma mina lá E essa mina Talvez ela possa atrair os inimigos E ela vai explodir Eu não vejo muita vantagem nisso Cara A não ser que Novamente Que o jogo ofereça Alguma dinâmica Que faça você utilizar Esse braço Mas Cara Numa gameplay frenética Que você vai ter um monte de inimigos Você tá jogando basicamente O jogo Souls-like Que é Brutal contra o jogador Você vai ter que colocar a mininha Esperar a galera chegar na mina Pra explodir E sendo que Pra colocar essa mina É basicamente 3 minutos e meio Só pra implantar A bicha lá no chão Não sei se vale a pena não Não entendi muito a vantagem Não usarei isso daqui nunca A não ser que o jogo demandasse Beleza Mas se você curte Esse Basicamente sofrer mesmo Mais do que já um jogo Souls-like Oferece sofrimento Se você quiser sofrer mais ainda Tá aí uma boa opção pra você Deus Ex Machina Eu quero saber muito Qual vai ser o seu build No Lines of Pi Como é que vai ser o seu esquema No que você tá se inspirando Pra fazer os builds Ah eu quero fazer um cosplay Qual cosplay Que você tá afim de fazer Comenta aqui embaixo Que eu vou adorar Trocar uma ideia com vocês A respeito disso daí Eu respondo todos os comentários Então agora é a hora De você fazer esse comentário Comenta aqui embaixo Curte o vídeo Ativa a notificação Bora trocar uma ideia Tamo aqui pra isso Tamo junto Fui